Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e serem bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Ultimato! E no vídeo de hoje, minha gente linda, tô animado, tô com vontade de jogar Minecraft Ultimato, tô cheio de ideia pra fazer. E a ideia de hoje vai ser uma coisa muito legal que eu acho que vocês vão gostar, que é uma farm... Bom, tem alguns pets ali como vocês podem ver. E bom, e se a gente pudesse conseguir todos? Vê se vem pra mim e fala, LG tem pets que é legendário, por exemplo, o pet de Slime, não tem como craftar ele. Tem sim, eu vou dar audiência nisso, e hoje nós vamos fazer uma farm que consiga qualquer pet do NatPet. E com isso, a gente vai começar a ficar bolado e vai finalmente dar início ao mod mais difícil do Minecraft, que é o Avaritia. Mas antes, gostaria de pedir pra todo mundo, deixa o gostei aí no vídeo, manda pra um amigo, se inscreve no canal. É no exato momento que eu estou fazendo esse vídeo, eu estou em live, fazendo uma live beneficente, no qual todo o dinheiro arrecadado na live vai ser doado pra alguma edição de caridade. Então eu espero que dê tudo certo hoje, que a gente consiga arrecadar um dinheiro legal pra ajudar o pessoal. E bom, esse ano eu vou ser sincero, eu já doei uma graninha pra caridade, mas não é coisa a tantos que eu queria, porque eu não tenho como. Então eu vou me esforçar muito ano que vem pra trabalhar infinito, realizar todas as minhas metas e conseguir juntar muito dinheiro pra na live de Natal do ano que vem, todo o dinheiro que vocês doarem, eu dobrar. Então se vocês doarem 100, eu dou 200, se doarem 1 mil, eu dou 2 mil, se doarem 1 milhão, eu dou 2 milhão. Mas tomara que eu dê 1 milhão, porque acho que é muito difícil ter 1 milhão de reais. Enfim, vocês eram entendidos, deixa o gostei do vídeo aí, vamos tentar chegar a 15 mil gosteis. Se pegar 15 mil gosteis, eu vou voltar com os vídeos todo dia, quem sabe até 2. Eu estou cheio de ideia pra fazer no Minecraft, eu te mato, então vamos lá. Então gente, mas antes da gente começar nossas coisas, que pra ser sincero vai ser bem legal de fazer, Tô cheio de presente, vamos ver esse presente, gente. Tá bom, tem um presente do Coelho de Natal, que é uma, uma Thompson, beleza. O Coelho me deu uma arma de Natal, eu que dei essa arma pra ele quando ele entrou. Muito obrigado Coelho, eu gostei muito da arma, já tá carregado, isso que é a melhor parte de todas, né. Cheguei aqui do Feromonas, ele deu uma varinha voadora. Bom, ela tem MC, deixa eu salvar aqui, né. Bom, eu não sei usar essa varinha, o pessoal falou pra botar no chão, mas eu não tô conseguindo. Gente, o Fê não deu uma varinha de voar, mas eu não sei voar com ela. Tá, eu vou guardar e depois eu falo com o Fê não pra ver como que voa. Enfim, vocês acham que acabou, mas não acabou, eu tenho mais presente. Bom, aqui na nossa casa a gente recebeu três presentes. Digamos que é um presente, digamos que em níveis. Começo do jogo, meio do jogo e final do jogo. Eu acho que esse é o melhor jeito de explicar os presentes que a gente ganhou. Bom, vamos mostrar tudo pra vocês aqui. Passei a tarde toda minerando e isso é pra você, The Fênix. Eliminando a tarde toda, pegou terra, gravel, cobblestone e my gravel. Obrigado Fênix, deixa eu guardar aqui o presente dele virando MC, né. Vai ajudar muito Fênix, muito obrigado. Ah, e também tem um presente de Natal do senhor Pedro. Esse é o meio nível, tá ligado, do Minecraft. Que aqui ó, é um painel solar, já é um bagulho bom. Já é da hora, já é da hora. E uma varinha de teleporte. São itens muito bons que eu vou guardar aqui, que eu quero usar mais tarde. Que hoje ajudou muito. Pedro, muito obrigado mano. Lembra que eu falei que teve um presente no começo do jogo que foi as terras? O que foi meio do jogo que foi o painel solar? Qual que é o presente fim de jogo agora? É o presentinho do Jazz Ghosh. O Neutrônio Collector do Avaritia. O Jazz vai logo mandar usar Avaritia de presente mano. Poucas ideias. Mas isso significa que o pessoal da série já começou com Avaritia. Então eu realmente posso começar sem medo, que ninguém vai falar que eu tô ruxando. Então gente, papai vai brincar de Avaritia já já, pode ficar tranquilo. Aliás, eu tô com quatro Illuminati Patch. Vamos dar uma mostrada neles, vamos ver o que vai vir a gente. Beleza, conseguimos um Slime Sling vermelho, que pra ser sincero eu nunca vi um antes. Um balão que dá pra dar um tiro nele, quer ver? Tem! Conseguimos um Crane Magnet, não sei o que que é isso. E um Quartzo. Bom, alguns ficariam tristes de gastar 5 mil MC fazendo um item ruim. Eu não, ganhei dois pompons pra dançar. Olha isso, que horror. Muito bom, muito bom, muito bom. Deixa eu guardar esse negócio aqui pra outra hora com os outros players. LG, o dragão nasceu aqui, LG. Vem cá ver, vem cá ver. Oh, meu Deus! Vem ver, Puh, vem ver, Puh. Vem cá ver, Puh, vem cá ver. Caraca, muito bonito. Na casa do Delete, vem cá. Qual que é o nome dele? O nome dele vai ser Bernardin. Bernardin? Cadê, 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 cadê o dragão? Aqui, ó. Que bonito. Vai, Apu, coloca o seu aqui, reúne a família, reúne a família. Não dá, eu tentei, não dá, velho. Não. É que o meu dragão não cabe dentro de casa, LG, vem aqui fora. Ele cresceu um pouquinho, vem aqui, LG. Eu não consigo largar o meu dragão. Cadê a tua, Puh? Aqui, ó. Aqui o meu dragão. Eita! Olha o tamanho do dragão da Puh. Caraca, mano. Gigantesco. Tá, gente. Muito feliz que deu tudo certo. Porém, agora eu preciso de mais uma Compact Machine. E isso é um problema. É um problema enorme porque o Bruninho tirou a máquina dele de Compact Machine. Então, pra fazer essa forma hoje de qualquer pet, pet lendário, pet básico, pet que não dá pra craftar qualquer pet, eu vou precisar de uma Compact Machine. Então, já que nós não vai ter uma aqui, eu vou ter que fazer. Tá, pra fazer uma Compact Machine eu preciso disso daqui, tá bom? Acho que eu tenho, deixa eu ver. Tá, eu peguei alguns, vou jogar aqui no sistema. E eu acho que talvez o resto eu já tenha, deixa eu ver. Foi! Agora eu queria pegar um pouco de Compact Machine Wall. Putz, eu não tenho, né? Tá, vamos usar bloco de Dark Matter que ele é bonito. Olha, eu não tenho certeza se eu tô fazendo do tamanho certo, mas eu acho que vai ser. Tá bom, agora eu preciso de ferro e redstone, tá bom. Eu não vou fazer uma Compact Machine muito grande, eu vou fazer tipo... Deixa eu ver aqui os tamanhos de Compact Machine. Eu acho que eu vou mandar uma Compact Machine de ouro mesmo, hein? É, eu acho que a Compact Machine de ouro vai ser suficiente pra quando você quer fazer. Tá, já tem um meio pack de bloco, acho que já vai ser o suficiente. Pega uma Ender Pearl, pega um bloco de ouro, faz um 3x3 bonitinho aqui. Ah tá, nesse caso aqui o bloco não voa não, eu acho que o bloco fica bem aqui no meio certinho. Quer ver? É que toda vez que eu fiz na minha vida uma Compact Machine, eu acabei de fazer nada maior. Então, tipo, até estranho pra mim fazer isso aqui menorzinha. Será que vai funcionar? Ah, GG, tá indo. Então agora é só esperar e nós vai ter uma dimensão portátil. Oi! Oi LG, queres andar aqui na minha vassoura mágica? Como anda? Clica no espaço, clica no espaço. Tô apertando. Não tá dando? Não. Tenta usar isso, tenta usar aqui LG. Foi, foi! Agora foi! Caraca, olha que legal, Feno. Eu vou bater, eu vou bater! Eu não sou profissional de vassoura, não sou profissional de vassoura. Vou planear aqui, vou planear aqui, vou deixar de trabalhar. Até já, até já. Ok, até já. Gente, continuando aqui, consegui vai ganhar nos Compact Machine. E ela vai ser uma coisa um pouquinho escondida, porque ela é secreta. Bom, vamos deixar aqui embaixo, vamos pegar o nosso personal. Beleza, aqui vai ser a nossa Compact Machine, na qual a gente vai formar todos os pets do jogo. Porém, não funciona tão fácil assim. Bom, vamos fazer algumas coisas que a gente precisa também. É um Network Receiver. Bom, aproveitando que essa Compact Machine, ela vai ter interligação do nosso sistema de baú. Eu já vou fazer aquele sisteminha básico só pra pegar o sisteminha de baú aqui, né? Que é bem importante, na minha opinião. Pegar um Network Card aqui. Linkou? Deixa eu ver. Linkou. Nossa, a gente tá no menos 15 mil aqui, que legal. Agora eu vou vir aqui pegar um Network Transmitter. Vou tirar esse cabo, vou colocar aqui o Network Transmitter e colocar o Card aqui. Beleza, agora aqui já, na nossa dimensão compacta, nosso sistema de baú já tá pegando. Beleza, isso é muito bom. O que nós vamos fazer agora é um Energy Condenser. Ih, a gente não vai ter aqui. Vai pegar aqui um Energy Condenser e vai ter que fazer um Energy Condenser nível 2, que é o Mark 2. Pega ele aqui, mistura com o bloco de Dark Matter e Red Matter. Eu não tenho Dark Matter? Pronto, Dark Matter. Pronto, Energy Condenser Mark 2. Vamos deixar ele aqui, beleza. Minha dúvida é, dá pra eu colocar aqui itens que não tem MC? Beleza, tamo aqui já com o nosso Energy Condenser Mark 2, né? O que eu posso fazer agora? Eu acho que eu tenho aqui um do arroba Ender.io. Eu tenho um Conduit aqui, né? Não? Tá, mas eu tenho um item pra fazer Conduit do Ender.io. Beleza, eu pego aqui um Conduit do Ender.io. Aqui eu vou configurar pra inserir itens. Então ele vai inserir um item que eu vou colocar agora. Tá bom, eu acredito que o certo seja eu pegar aqui um baúzinho bonito. Pego um baú, vou pegar esse baú aqui mesmo. Eu vou colocar ele aqui. Vou colocar um Sporter. E eu vou colocar pra ele exportar esmeralda. Será que vai funcionar? Tá, ele vai ficar puxando esmeralda. Beleza. Agora, pra eu não pegar toda a minha esmeralda e não cagar tudo, eu tenho que pegar algum item que não tem MC. Tá bom. Se eu não me engano, eu tenho algum item de Wither aqui que não tem MC, quer ver? Aqui ó, Wither Ash vai ser um bom. Pego o Wither Ash, eu espalho ele inteiro aqui assim, olha. E daí, aqui, eu pego um... Ó, gente, eu tô explicando de um jeito inteligente, eu já explico melhorzinho aqui. Bom, gente, é o seguinte, eu vou tentar dar uma explicada do sistema de uma forma básica. Essa aqui é uma máquina que conecta eu com o sistema de bolo que tá na minha casa e me permite pegar, retirar e mandar itens dela. Bom, aqui tem um item que ele faz eu puxar itens do meu sistema de bolo que tá lá na outra dimensão e eu tô mandando ele puxar esmeralda. Aqui ele vai tá puxando esmeralda, que tem MC, e aqui é um item que não tem MC. Com isso, eu vou vir aqui no meu Energy Condenser. Vamos pegar um item básico, por exemplo. Vamos pegar uma... um bloco de Dark Matter, por exemplo. E eu vou colocar ele aqui pra fazer, beleza. Todas as esmeraldas que vêm, ele vai tá aqui convertendo por bloco de Dark Matter. Até aí tá fácil, né? Agora, a gente vai fazer as Dark Matters sair daqui e daí elas vão pra outra máquina que daí... Nossa, calma, vai ser legal, vai ser legal. Daí, agora, eu vou mandar ele sempre extrair todos os blocos de Dark Matter que pegar. No final, vai ser bloco de Dark Matter, tá bom, gente? Vou vir aqui e vou pegar um Mechanical User que eu fiz em live, que é um item bem fácil de fazer. Eu preciso de uma Headstone, um Dropper e uma Alavanca. Vou botar ele aqui. Vou mandar ele tá importando os itens, sempre ativo. E depois que ele importar, ele vai usar o item com o botão direito. Mas, ele não vai tá usando bloco de Dark Matter. Calma que vocês vão entender. Agora, eu vou vir aqui de Boaz e vou fazer um Vacuum Hopper do Mob Grinding. Por causa que o do outro mod, ele é... O Vacuum Hopper do mod original, ele é meio fraquinho comparado a esse. Então, vamos fazer esse Vacuum Hopper aqui que ele é mais tonadinho. Vamos deixar ele mais ou menos... Aqui no meio. E ele vai tá pegando toda a Compact Machine. Então, tudo que eu dropar, exemplo, eu tropei esse item aqui. Esse Vacuum Hopper vai tá pegando. Beleza. Até aí tá funcionando tudo. Vocês vão entender como é genial esse sistema. Com isso, ele vai dar um item num baú que eu vou colocar aqui. E agora, todo item que ele pegar, exemplo, esse item que eu tropei, vai vir parar aqui no baú. Beleza. Agora, eu vou pegar um Importer que eu tenho aqui no meu inventário. Vou passar uns cabozinhos bonitos aqui por cima. E com isso, na teoria, todos os itens que eu jogar aqui, ele vai ser jogado no sistema. Então, se eu vim aqui no sistema e escrever item. Temos aqui, item conduíte. Eu não tenho nenhum. Vou jogar os cinco no chão. O sistema vai começar a puxar eles automaticamente. Então, tudo que cair no chão dessa área vai entrar no sistema. Tá. É agora a parte que fica legal. Eu vou provar pra vocês que esse sistema é bom. Literalmente, sacrificando o item mais raro que eu tenho. Que é nada mais, nada menos que o Illuminati Patch. Pra quem não sabe, Illuminati Patch é um item que o criador do modpack tentou inibir a gente de usar. Ele tirou o craft do item e tirou ele aqui do menuzinho aqui de pesquisas. É um item, aspas, impossível de se ter. Eu tenho quatro. Eu tenho quatro do item mais raro. Aqui ó, não tem craft. Aperto aqui ó, não tem craft. Não tem craft. E a única coisa que dá pra fazer com esse Illuminati Patch é pegar item aleatório. Mas calma aí. Isso fica bem pra você. Vamos supor que... Bom, aqui no modpack tem 145 páginas de item. Quando o Illuminati Patch eu posso pegar qualquer um. Desde uma abóbora, até uma Cypress Fence Gate, até um Armor Plate of End e até uma Sword of the Cosmos do Avaritia. Eu basicamente, eu posso pegar tudo. Eu acho que dá pra pegar até bedrock, pra ser sincero. E o meu plano com isso é o seguinte. Vou mostrar pra vocês rapidinho como funciona esse patch, ó. Vou deixar meu inventário todo organizado. Ó, se vocês verem aqui ó, nessa área aqui do meu inventário, não tem nada. Bom, eu usei dois Illuminati Patch e veio o item aqui e o resto foi pro sistema, então... Olha, como ele veio em itens aleatórios e ele foi pro sistema direto, eu nem consegui ver o que veio. Mas ó, ele pode ter vindo esse Energy Field. Pode ter vindo esse Grey Deck. Pode ter vindo esse Hellmore. Pode vir qualquer item do modpack mesmo, qualquer item aleatório. Às vezes ele vem até uma tocha que eu já tenho, tá ligado? A gente não tem como saber. Mas enfim, o que importa não é isso. O que importa é o que eu vou fazer com os meus Illuminati Pets. Vou pegar os meus quatro Illuminati Patch, extremamente raro, que não tem como ter de outra forma no servidor. E vou transformar eles em um... Ih, eles têm que estar alimentados? Gente, é o seguinte. Estamos aqui com os quatro Illuminati Patch recarregados. E a partir de agora, a gente nunca mais vai ter eles. Brincadeira. Será que eu ia dizer se eu tivesse fraquinho no rolê? Mas eu não tô, não. Mas você pode pensar, LG? Tu gastou quatro Illuminati Patch que não tem como conseguir pra um Meta Patch, que tem MC, que você já tem vários? Sim. Por quê? Pra provar que eu tenho certeza que vai funcionar meu bagulho, vai funcionar bem. Bom, deixa eu escrever Patch aqui e vou pegar todos os Patch que eu tenho aqui, ó. Ó, todos os Patch do meu inventário, eu joguei fora. Só deixei, tipo, aquelas coisinhas aqui de Natal, que eu não vou jogar fora, tem ferrão, né? Porque não dá pra conseguir mais. Enfim, agora a gente não tem nenhum Patch, nós vem aqui a nossa Compact Machine bonita. Ô, 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 olha o bagulho, olha o bagulho. Aqui ele tá pegando Esmeralda, os Boqueria e Dark Matter, né? Eu só vou vir aqui. Tem! Pronto. E prontinho. Com isso, a máquina vai... Ó, 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 olha a genialidade. Olha a genialidade. Eu venho aqui, pego Esmeralda e Dark Matter, transformo em MC, que vai encher o baú de Meta Patch, que vai mandar pra essa máquina, que vai pegar o Patch, vai usar, que o Hopper vai pegar, vai jogar aqui no sistema, que vai jogar de volta no cima de baú. E com isso, eu vou ter todos os Patch. Olha só que da hora. Vocês entenderam o tempo que passou? Não passou 10 segundos, eu tenho isso de Patch, mano. Agora, imagina, tipo, em uma hora, eu vou ter literalmente todos os Patch do bagulho. E isso, se eu não fizesse a farm com o Illuminati Patch. Eu vou ver se dá pra fazer, se der, eu vou fazer, hein? E, ó, 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 já veio um, já veio um. Ó, pegamos o Gash Patch, pegamos o Grave Patch, que é bom. E o bagulho vai ficar nesse ciclo vicioso até o final, mano. Porque eu tenho muito Grid Power pra máquina continuar funcionando. Eu tenho muita Esmeralda pra continuar. Eu nem preciso mais de Esmeralda pra gerar. E se eu precisasse, eu tenho... Gente, sem querer eu largar uma farm rodando, esqueci de desligar. E eu tô com, tipo assim, 12 bilhão de MC. Eu tenho 12 bilhão de MC, gente. Então vai ter Esmeralda Infinita pra sempre, vai dar pra formar pra sempre. Aliás, se eu pegar aqui, ó, o Solid. Enchei meu inventário, fica fazendo aqui, olha. Dá pra fazer isso o tempo todo, até eu sei lá, chegar ao nível máximo de XP do Minecraft. Na real, eu gostei dessa ideia. Qual que é o nível máximo de XP do Minecraft? Ó, vamos tentar chegar no nível máximo de XP do Minecraft em outro dia? Acho que vai ser uma ideia legal. Enfim, ó, eu entro aqui e a farm tá pegando ainda. Deixa eu ver quantos pets tem aqui. Ó, tem dois jukebox pets, tem um pet siamês, que ele me dá... Ó, ele também me dá coisa aleatória? Bom, vamos lá fora testar esses pets aqui novo, né? Gente, olha que legal. Não, o pet ele faz spawnar gatinho. Ele é... Ó, ele é gordinho. Gente, é o seguinte. Peguei o pet de gato siamês pra fazer um franguinho pra alimentar o pet. E daí toda vez que eu clico, ele nasce um gato aleatório que, aspas, pode me dar itens. Daí vocês podem ir pra ver os itens que dava, né? Olha o nome que veio no meu gato. O nome do meu gato é tonto, tadinho. Não, isso não é. O pior é o nome do gato que veio pro Delete, que eu dei pro Delete um gato também, né? Olha o nome do gato do Delete. O nome do gato Delete é cocô. Eu vou fazer o Apu pegar um gato também, família. Eu vou fazer o Apu pegar um gato também, mano. Apu! Eu peguei um pet aqui que faz nascer um gato aleatório, porque fica dropando o item, né? Daí cada vez que você spot o gato, ele é meio com um nome. Eu dei um pro Delete. O nome do gato do Delete é aleatório. O mod que colocou, tá? É cocô. E o nome do meu gato é tonto. Por favor. Por favor. Você vai ter que ter um pet, Apu. Toma aqui. Pega aqui. Lembrando que o nome do gato tem referência ao dono, tá? Tão gostoso hoje, né, LG? Tão é feio. Tão é tonto. Matilda. Matilda. Porque ele maldita. Matilda. Mas pera. Gente, muito divertido, né? Caraca, bom demais. E ele deu um presente. Um gift aqui. Deixa eu abrir. Foi um presente legal, vai. Enfim, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. E agora eu vou mostrar pra vocês o resultado de todos esses 5 minutos farmando o pet. Vamos ver no que deu. Mas antes, se você viu o vídeo até aqui, é porque muito provavelmente você gostou. Então eu considero deixar o joinha pra ajudar o ManoLG. Eu vou ficar muito feliz. Não esquece de assistir as outras séries dos canais que são muito divertidos. Eu faço tudo com muito carinho. É muito legal. Se você viu o vídeo até aqui, muito obrigado pelo coração. Significa muito pra mim. Enfim. É isso, galera. Vamos ver o resultado do nosso 5 minutos farmando pet. E... Foi! Caraca! Pegamos mais que 20 pets desses 3 aqui. Cadê os pets raros? Cadê os pets raros? Ó. Pegamos 9 Illuminati pets. Bom demais. Pegamos 2 metapets, que é bom também. Pegamos um pet de slime, que é muito raro. Pegamos um pet de lobo. Pegamos um pet da lua, que é um pet bem legal. Pegamos um pet de bioma, que é especial. Caraca. Gente, pegamos muito pet. E eu acho que tem muito pet ainda que eu nem consegui, que dá pra conseguir. Sério. Enfim. O que eu vou usar agora vai ser os Illuminati pets. Então... Deixa eu guardar esse aqui. Pegar aqui todos os meus Illuminati pets e vamos usar eles. Ah! Todos os Illuminati pets tem que estar no meu inventário a 2 minutos. Então, vamos esperar só um pouquinho da gente usar e acabar o vídeo. E, gente, aparentemente tem um pet chamado Minerson aqui. Eu não sei o que ele faz, não. Deixa eu usar aqui. Ah! Só de ter ele aqui na minha hotbar, eu ganho resistência 2. Ah! Isso é legal, isso é legal. Então, pelo jeito... Pera aí, arroba pet. Eu devo ter pego mais pets do que eu vi, porque não apareceu alguns na pesquisa. Olha só! Eu peguei o pet de Lobo, eu peguei o pet de Wither, eu peguei o pet de Quantum, o de Cheetah, o de Nuvem, que é legendário, tem como craftar. Caraca, então foi melhor do que eu pensava, mano. Bom demais. Gente, acho que já passou aqui um minuto, acho que já vai dar pra usar os pets. Vamos ver aqui. É, acabou de passar. Então, vamos usar todos os pets pra ver o que vai dar. Bom, a gente conseguiu uma tesoura de ouro, um bloco diamante, um nuclear craft, uma coisa estranha, um walkway do galaxy craft, isso que parecia útil, um bloco de Marte, uma Hunter Dimension Frame, um Small Umber Tiles Stair, um Light Blue Black Block, um bloco do Ibero Metal Tech e uma lã amarela e um Dark Steel upgrade. Felizmente, dessa vez a gente só conseguiu bosta. Mas a parte boa é que o Luminati Pet é praticamente infinito e dá pra ter cada vez mais, até que a gente possa tirar o item da Varetia. Mas, isso vai ficar pra outro episódio, pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o gostei. Beijo pra vocês no próximo vídeo. Nós te falou e oba!